Bem vindos a Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia Hoje é dia de pipa terapia e a Escola de Pipeiros recebeu muitas, mas muitas, muitas mensagens quando eu ensinei aqui no canal a fazer o gabarito de pipa de papelão eu ensinei aqui no canal a fazer esse gabarito aqui, que é um gabarito de papelão usando somente papelão, cola e prendedor de roupa, por incrível que pareça, só material reciclado e nós temos esse gabarito aqui, top, ele não fica envergando, muito fácil de fazer, muito bom você pode ter vários gabaritos, vários modelos de pipa na sua casa, porque isso aqui não ocupa muito espaço então muita gente gostou, teve muita visualização, teve muitos comentários bacanas, muita gente fez muita gente está fazendo, então surgiu a questão, pediram de novo para a Escola de Pipeiros mostrar como faz um gabarito de pipa de vareta envergada ou seja, GT que é envergado para cima, camarão que é envergado para cima, charuto que é envergado para baixo todas aquelas pipas que tem varetas envergadas, umas tem envergação para baixo, outras tem envergação para cima envergação na vareta de cima, envergação na vareta de baixo na barata não, na barata não, envergação na vareta de baixo então tem vários tipos aí de jeito para a gente poder fazer então eu vou mostrar para vocês hoje aqui como fazer esse gabarito de vareta envergada usando novamente papelão e detalhe, falaram para mim que papelão não segurava para fazer pipa grande vou fazer de 70 centímetros para você ver como dá para fazer no papelão assim e fica um espetáculo, fica top demais só que é o seguinte, vou pedir para vocês deixar o dedo no like porque o outro vídeo já está com quase 30 mil visualizações e tem pouquíssimos likes então não custa nada, ajuda o canal você aprende e você me ajuda você ajuda o canal a crescer então só colocar o dedo no like clica no like e no curtir está vindo o vídeo, vai aparecer a mãozinha aí você vai lá e clica aí e já era e se é novo aqui no canal, inscreva-se no canal veja as dicas que já foram dadas para pipeiros e já clica aí para se inscrever, para receber as novas dicas que eu vou postando conforme o tempo vai passando a gente vai postando bastante coisa legal e se tiver alguma sugestão para o canal deixa aí embaixo uma coisa que você queira aprender alguma coisa que você não viu em nenhum outro canal que você quer aprender deixa aí que a Escola de Pipeiros traz para vocês em primeira mão beleza? então agradeço a todo mundo que está assistindo muito bacana já passamos de mil inscritos vamos ver se a gente consegue bater em 10 mil rapidinho certo? então vamos então para o tutorial de como fazer esse gabarito com varetas envergadas tanto para cima quanto para baixo certo? então rapaziada, o que a gente vai precisar? a gente vai precisar de um papelão certo? um papelão grosso esse aqui está bem grosso com aqueles papelão de fogão a gente vai precisar eu peguei aqui algumas tiras desse papelão já cortei aqui está vendo que ele é bem grosso? peguei algumas tiras desse papelão essa que eu vou ensinar hoje aqui é 100% reciclado também só que a gente não vai usar os prendedores a gente vai usar aqui alguns pedaços então você separe uns 10 pedacinhos aí do papelão a gente vai precisar ainda de um canetão a gente vai precisar de um estilete ou de uma tesoura tá? a régua e uma fita e um pouco de cola é o que nós vamos fazer vamos usar e claro, o mais importante de tudo você vai precisar de uma armação aí da pipa que você vai fazer eu peguei aqui uma GT ela tem 70 centímetros e a varita envergada para baixo tá? então você pode fazer tanto para GT quanto para charuto qualquer pipa envergada envergada em cima envergada embaixo o que eu vou mostrar aqui serve para todos os modelos de pipa envergada então o que você vai fazer? você vai posicionar aqui a sua armação então você pode deixar uma sobra aqui para cima uma sobrinha para baixo que depois a gente vai cortar aqui do lado não tem problema se faltar que nem o meu aqui não tem problema então a armação tem que estar com todas as medidas iguais se você não sabe fazer uma armação com as medidas iguais vou deixar aí na descrição do vídeo como fazer uma armação perfeita então porque senão ela sair se a armação estiver torta ou se o molde estiver torto tudo vai sair torto aí eu vou pegar aqui uma fita vou prender aqui em cima e vou pegar os pedaços e vou prender aqui embaixo então você nivelou ela aí e prendeu nós vamos pegar um caretão aqui e a gente vai riscar dos dois lados aqui da vareta toda a nossa armação aí nós riscamos aqui aí você pode tirar de cima a sua armação ou você pode ainda manter ela presa aqui aí vai de você tá? aí tanto faz eu vou tirar ela de cima porque eu já tenho o que eu quero eu tenho aqui a parte da enverga vou virar aqui e mostrar pra vocês a parte da enverga que podia ser tanto pra baixo quanto podia ser pra cima no caso de um charuto aqui embaixo tá reto mas também podia ser envergado que a técnica vai ser a mesma a mesma técnica tá? então o que a gente vai fazer aqui agora? lembra os pedacinhos aí que a gente cortou? lembra os pedacinhos que a gente cortou? tem esses pedacinhos aqui no seu papelão vai sobrar aqui ó uma lateral o que você vai fazer? você vai pegar aqui sua armação você põe aqui na parte que sobrou a parte aqui que tá envergada e você vai fazer isso daqui ó você vai marcar aqui tá? vai deixar um pouquinho mais pra baixo vai marcar de novo você vai ter um contorno aqui vai ficar parecido com esse daqui ó tá vendo aqui? então vai ficar igual esse então o que a gente vai fazer? a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso molde é pegar essa parte aqui ó que já tá envergada tá vendo? que é exatamente o molde que eu tirei então eu vou cortar isso daqui no meio pra vocês verem aqui ó tem um lado aqui ó da enverga eu tenho outro aqui ó então eu vou pegar minha cola vou passar aqui fica com dó de gastar cola não tá? e você espalha com o dedo com o pincel aí do jeito que você achar melhor no papelão todo tem que ser no papelão todo aí você vai vir aqui ó vai posicionar certinho a marquinha que você fez com o canetão aqui certinho posicionou aperta um pouco aqui pra marcar vai ficar vai ficar colado certinho e você vai fazer a mesma coisa com o outro aqui do outro lado tá vendo? vai passar cola aqui ó e a gente vai espalhar a cola aqui e vai pegar aqui e vai pegar aqui do outro lado aqui e fazer a mesma coisa tem a enverguinha aqui certinho ó marcou aqui ó a gente tá marcado o canetão coloca bem em cima dele você vem aqui e passa a mão aqui ó uns dois aí isso aqui vai ficar secando aqui legalzinho nós vamos precisar daquelas partezinhas que a gente pegou então repara que eu cortei as partezinhas aqui ó praticamente do mesmo tamanho aqui ó aí ó você vai pegar dois quadradinhos aí ó e você vai pegar passar cola aqui neles claro né espalhar a cola de novo e você vai colocar bem aqui na sequência aqui ó onde você marcou com a vareta aqui certinho tanto de um lado quanto do outro tá vendo ali vai encaixar aqui certinho ó isso aqui pode ser feito tanto aqui embaixo na curva da vareta quanto se fosse a vareta pra cima como eu falei de todas as formas aí você podia pode fazer que vai dar certo aí você colou tudo ó você vai deixar isso aqui secar um pouco tá pra não desgrudar nada então lembrando que na hora que a nossa armação entrar aqui ó vou mostrar pra vocês de novo ó a armação entrou aqui ó tá vendo ó a armação entrou certo marcadinho aqui certinho a gente tem que tirar um pedaço aqui menor pra gente poder amarrar a linha então eu vou seguir aqui o padrão que já tá aqui da armação tá então eu vou vir até aqui ó mostrando pra vocês aqui a caneta acho que eu vou cortar exatamente cortar aqui e vou cortar aqui isso dos dois lados tá vendo então eu fiz a marca lá vou fazer a marca aqui mesma coisa dá mais ou menos a grossura da régua certinha a grossura da régua pronto ó pra ficar padronizado aí pra você e daí a gente tem aqui em cima também tá vendo aqui a parte do bico então você risca aqui também ó a mesma coisa a grossura da régua a grossura da régua tanto de um lado quanto do outro então ó toda essa parte marcada aqui é a parte que a gente vai tirar fora então você pega o estilete toma cuidado tá se você for de menor não souber não manjar a mexer com o estilete pede pros seus pais se ajudarem pro seu irmão mais velho pro tio pro vizinho pro professora tá porque o estilete corta e machuca feio certo aí ó se você quiser que isso daqui dure bastante tempo mesmo tanto tempo o que a gente vai fazer a gente vai dar um banho de cola tá também pode ser de tinta de cola pra ajudar a deixar o papelão no ponto ó então você vai jogar cola aí sem piedade sem dó tá a gente vai dar um banho de cola aqui você vai pegar um pincel ó bota em cima de uma base aí pra não sujar a tua mesa vai pegar o pincel vai começar a passar em todas as partes tá vendo tá vendo como que fica aí agora é só deixar a sacola secar o detalhe é o seguinte não deixa secar no sol porque senão ela vai envergar tudo deixa secar na sombra deixa secar naturalmente tá meia horinha se eu tiver calor tá seca você não precisa fazer mais nada aí eu vou deixar ela secar um pouquinho aqui e eu já mostro pra vocês aí fazendo a armação nela pra vocês ver como dá certo então rapaziada tá prontinha aqui a forma tá vendo ela fica durinha igual a madeira não fica envergando nem nada fica top agora eu vou mostrar pra vocês aqui pra fazer a armação nela então eu tô aqui com a armação dessa desse molde que é uma GT de 70 encaixa ela aqui dentro tá vendo e põe aqui eu vou passar a linha aqui nela pra vocês verem então eu vou começar a passar aqui por cima com a valeta de cima com essas pipas de valeta envergada eu sempre começo por onde ela tá envergada aí tá vendo eu passei a linha em volta dela toda tá aqui ó vou tirar aqui pra vocês verem pronto ficou certinho a armação a armação perfeita parte de cima envergada pra baixo parte de baixo envergada pra cima que é a característica da GT e usamos a forminha aqui de papelão então é só você seguir o passo a passo de como eu ensinei tá vendo que dá certinho ela volta aqui normal tá e fica bacana e fica bacana pra caramba você fazer várias agora aí facilmente certo então espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like inscreva-se no canal compartilha com seus amigos nos vemos nos próximos vídeos é pipaterapia continue assistindo os vídeos da escola de pipeiros aqui do lado é só você clicar pra continuar assistindo os vídeos na nossa página seja muito bem-vindo inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like pra fortalecer a nossa arte da pipa tamo junto nos vemos nos próximos é pipaterapia